Subacur! Subacur! Subacur!жubacur! Mas você é um pouco, você é um pouco lento, você perdeu o forte, você não quer o merite. Isso é nosso e queremos tê-lo longe das suas malas mangasas humanas. Você pode atacar? Você pode atacar nos soldados e os velhos, não tem o mínimo escampo? Usaremos as suas testas como troféi! Ai tuoi ordem! E faremos o nosso solito... Eu pergunto quem escreveu aquele discurso. Eu diria que foi um Caragor. É veloce, maledicione! Fategliela pagare! Fermo! Continuamos a testa o dano! Dian puto lenta! Vem, você ingressa ali! Vem, você ingressa ali! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.